E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do Brawl Stars Pra poder ver o que a gente vai fazer Olha que loucura, já tô aqui com a nossa queridíssima Max Ela tá a poder 3, né? Não tenho ainda, ela no nível máximo, não tenho nenhum poder estrela Mas, eu queria mudar isso daí hoje Será que hoje a gente vai mudar isso? Bom, a ideia é o seguinte Eu joguei esses últimos dias, zerei meus tickets ali, né? Zerei os meus tickets pra poder conseguir muita caixa aqui Pra poder fazer uma abertura e tentar, de repente, conseguir deixar ela no nível máximo Será que eu consigo? Não sei Mas vamos descobrir juntos a partir de agora Vamos começar abrindo aí as caixas e vamos ver o que vai acontecer Eu quero ver se eu consigo deixar ela mais forte e testar ela aqui com vocês Será que vai dar bom? Bora lá então, vamos abrir aqui primeiro uma caixa grande, mano Meu amigo, vamos ver Moedas Como a gente só tem ela pra melhorar A gente vai ganhar somente pontos dela Então, bora lá Vamos abrir todas as caixas grandes aqui Na sequência, as caixas comuns Pra gente ver quanto que a gente vai conseguir botar nela aí de nível Será que eu vou conseguir colocar no nível máximo? Comenta aí embaixo, manos Comenta aí embaixo se eu vou colocar no nível máximo Se vai dar sorte, se não vai dar Quero saber o que vai rolar Última caixa grande agora, manos Vamos abrir a última caixa grande agora Mais 78 Já foi ali pra mais de 300 Já dá pra subir bastante Bom, vamos dar uma olhada então agora aqui, ó Quanto que a gente consegue colocar ela já agora Só abrindo as caixas grandes Vamos botar ela pro nível 4 Pro nível 5 Pro nível 6 Boa Nível 6 aqui Conseguimos colocar ela no nível 6 Agora já melhora um pouco, né Já dá um pouco mais de dano A gente já vê ela aí com mais força O nosso ataque é 310 por bala Muito top Mas agora chegou a hora Da gente tentar botar ela aí pro nível máximo Vai depender da sorte Eu tenho 84 caixas pra abrir Bora lá Vamos tentar abrir aqui as caixas E ver se a gente dá muita sorte Pra deixar ela no nível máximo Então, bora lá Partiu É agora, manos Vamos lá Abrindo aqui Começamos Vamos naquela Não, 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 não Não, não, não Pera, ó Que isso, tá doideira Vamos abrir aqui no estilo corta-giro Vamos abrir bastante aqui Muito Tô ficando doido já Muita caixa aqui, mano Vamos ver se a gente consegue bastante Poder dela Pra poder deixar ela mais forte Tô abrindo aqui Será que a gente consegue Deixar ela no nível máximo Meu Deus Seria muito bom, hein Pra gente poder testar ela no nível máximo De repente ganhar aqui uma Uma Star Power também Seria muito bom, né Quem sabe E, é claro Ganhar bastante gemas Bastante duplicadores Pra poder conseguir mais caixas E abrir mais caixas aqui Atrás de Star Power Ou atrás de Algum novo Brawler no futuro, né Bora lá Vamos abrir mais Mais Muito mais Muito mais Meu Deus É muita caixa É muita caixa Vamos lá Por enquanto estamos abrindo aqui Estamos conseguindo bastante ponto de poder Bastante ponto de poder A gente tem que tentar dar a sorte De completar ela Pra ir pro nível 9, né Que aí já é GG Aí a partir daí É só abrir Pra tentar pegar Star Power Se a gente conseguir Vamos ver se dá certo Se essa quantidade Dá bom ou não Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Abrindo aqui No estilão Maravilha Vamos ver se vai dar certo Isso daqui Meu Deus Bora lá É isso, mano 209 209 pontos de poder 209 pontos de poder Pra ir pro nível 9 Com a Max Não deu pra ir pro nível máximo Mas tá bom O que a gente vai fazer agora É vamos jogar com ela Pra ver o que vai dar Se realmente melhorou Se o dano ficou maior Porque aqui Pelo menos a gente vendo aqui 334 de dano A saúde também aumenta Vamos ver Vamos ver como ela ficou Agora Então Partiu Bora lá Então Vamos testar na prática Vamos lá então Primeira partida Que eu quero fazer aqui É num pique gema Vamos ver se eu consigo Deixar o pessoal Mais aceleradão E tal Será que vai rolar Estou com aleatórios Não estou com amigos Estou com aleatórios E aí já não é tão agradável Mas vamos ver O que vai dar pra fazer Estou tentando fugir Pelo menos Peguei Nossa Peguei as duas Ainda matei a MZ Então deu bom ali Por enquanto deu bom Vamos ficar ligeiro Por enquanto Nosso time está ligeiro Opa Nossa Que isso Meu bi ali Deu um arregaço Deu um arregaço Não dá pra botar pressão Ali pra nem vir Boa Boa Opa Peguei mais uma aqui Peguei mais uma aqui Vamos deixar o dano lá Vamos deixar aqui Opa Opa Boa Peguei aqui Opa Opa Estou mais rápido Estou mais rápido Nossa Rapidez aqui me salvou Mano Olha O super Dela Me salvou Mano O super dela Me salvou Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Escapei de novo Estou com 5 Ai Pegou ali Beleza Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Nossa Matei Nossa Não matei Mas perdemos ali As gemas Dos nossos brothers Ali Eita Caraca Boa Escapei Da puxada Escapei da puxada A Bibi A Bibi A Bibi Tem que ajudar A gente Senão Vai ficar Difícil Senão Vai ficar Difícil Eu não consigo Pegar a gema Caraca Aí não dá Vamos ficar ligeiro Ali Beleza 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 Não vai dar Ela vai morrer Meu Deus do céu Tentei escapar Vamos tentar Conseguir Conseguir escapar Vamos tentar pegar Esse aqui também Estou rápido Do mesmo Beleza Peguei Estou com 7 Já Estou com 7 Ai 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 Sai 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 Nossa Quase 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 Boa Matei ali Matei ali Escapando da Bibi Nossa Estou com 8 Estou com 8 Está 8 8 Está 8 8 Beleza Tentar pegar ali Ai 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 Tem que escapar Boa 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 Nossa Pegamos Pegamos 10 Pegamos 10 Boa Agora tem que tentar Pegar isso aqui Nossa Agora deu bom Agora deu bom Porque agora a gente faz a boa aqui Olha que beleza Manos 14 Manos 14 É o número 14 é o número Está de boas Está tranquilão Maravilha 14 Levamos Jogando com o aleatório Max Cara Pegamos até crack O super dela Dá muito bom Porque você consegue pegar a gema E correr Vazare Vazare rapidinho Muito bom né Bora para outro tipo de jogo Agora Ó galera Eu resolvi fazer o seguinte Resolvi tentar botar lá no nível máximo Nós temos aqui uma promoção da mega caixa Vezes 4 Ali 139 gemas Então mano Aproveita Você que vai comprar também Já vem aqui Já insere o código Bruno Clash Mano Insere aí Apoia na loja Para poder ajudar A apoiar o canal Sem gastar nada Você Quando comprar a gema Quando comprar alguma coisa no jogo Você ajuda a gente Também Beleza Então é isso Bora lá então Vamos fazer essa doideira Vou comprar aqui Umas geminhas Vou comprar essa daqui mesmo 170 De gemas E tá GG Então bora lá então É isso Processo completo Já conseguimos As gemas Para poder fazer essa doideira Vamos lá então Agora é hora mano Agora sim nós vamos Pensou que não ia deixar no nível máximo Vamos tentar agora Não sei né Vai que Vamos ver Vamos ver Pegamos aqui Mega caixa vezes 4 139 gemas Sobrou 60 ainda É agora moleque Bora 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 Preciso de 205 205 pontos de poder 139 moleque Vamos conseguir Vamos conseguir colocar no nível máximo Vamos agora então Eita mais 200 fichos Olha as gemas Gostei mano Gostei muito mano Bom bora abrir outra aqui então São 4 né Que eu ganhei Vamos lá então Mais uma 70 Nossa Ai bateu 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 Vamos lá ver Vamos lá ver como que foi Ah vai abrir mais Vamos lá Será que a gente consegue Hum não vai conseguir Porque ela não tá atualizada ainda Pro nível máximo Meu Deus Bora lá então Vamos lá É não vai dar pra vir Acho que não vem É É star power Porque ela já não tá No nível máximo ainda né Não dá pra sair daqui Pra poder atualizar ela Então acaba não pegando ela Pro star power Vamos lá Vamos nela lá Vamos botar ela no nível máximo Então 1250 Já aumenta um pouco mais ali Agora sim Nível máximo Nível 9 Agora só falta a star power Meus amigos Meus amigos Só falta a star power Ó Temos aqui É Tickets Temos bastante coisas aqui Duplicadores e tal Vamos ver o seguinte Vou pegar uma caixa grande Só pra deixar aquele Aquele gostinho de leve Partiu então Caixa grande Será que a gente ganha alguma coisa Acho que não sei É difícil hein Muito difícil Olha lá É não veio não Bom Vamos lá então Vamos testar ela aqui na prática Ah vamos Sobrou 30 Vamos pegar mais uma né Ah que que 30 30 30 geminhas Vamos pegar mais uma aqui então Agora Não veio star power mesmo Mas não tem problema Vamos testar ela agora Vamos que vamos Partiu Vamos lá então galera É o seguinte Estamos agora no amigo roubado A ideia é tentar pegar o presente deles E vazar rapidinho Com a nossa queridíssima Max Mano Agora Vamos testar ela aqui Vamos ver o que vai acontecer hein Vamos lá Só nas sprites Opa opa Tem que ficar ligado aqui ó Tem que ficar ligado aqui ó Não pode deixar passar não Não pode deixar passar não Boa Boa Matamos aqui também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa 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 Tô segurando eles ali ó Tô segurando eles ali E aí E aí Ah mano Ninguém aproveita mano Meu time é muito devagar mano Vamos 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 Isso Mata todo mundo Boa MZ Putz vai Ah matou o segundo Boa 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 Vamos ver se a gente consegue Tem que chegar lá ó A ideia é pegar o quanto antes Ah é Já conseguimos ó Conseguimos ali pegar Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Já foi Já foi Levamos o primeiro Levamos o Opa opa Tem gente ali Tem gente ali Tem gente ali Sai 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 Tem que ficar ligeiro O nosso A nossa Bia ali Tá quebrando o time né Meu Deus do céu Como é ruim mano Como é ruim Ó tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Não pode deixar não Se os caras chegarem ali Vai dar ruim Boa Boa Ó tá aqui Tá aqui Tá aqui Ó vou até dar aquela acelerada No meu time aqui Ai mano Meu Deus Tá tá bom Tá bom Voltou lá pro meio Tamo segurando bem O problema é que tem um Leon Ali do lado Ó aqui ó Ó o Leon aí Ó o Leon aí Ó o Leon aí ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acelerei ali De buenas Vamos lá Vamos que vamos Boa 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 Matamos ali um Deixa eu ajudar aqui ó Quase Quase Boa Matamos ali de leve O Leon tá escondidinho Boa 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 Aqui Matamos Boa Acelerei eles a todos aqui Ah moleque Levamos O super dela Ajuda muito Ó de novo Crack mano Muito Ajuda Demais Mano Ajuda demais Muito bom Galera Muito bom mesmo É isso mano Conseguimos colocar ela num nível Muito bom Nível 9 Agora é só esperar Pelas Star Powers Mano É isso Bora lá então Vamos ficar ligado Porque logo mais Pode ter mais Vídeo Com a Max Pra vocês Agora A meta é 500 500 troféus Com ela no mínimo Beleza Então é isso mano Se você curtiu o vídeo até aqui Deixe aquele likezão E comenta aqui embaixo Batata Se você ouviu o vídeo até aqui Comenta batata Beleza Então é isso mano Tamo junto Não esqueça Deixe seu like Se inscreve no canal Um abraço Falou Foi Deixe seu likezão E se inscreve no canal Gostei E se inscreve no canal Não recebe no canal E se inscreve no canal Bora lá E se inscreve no canal